Música Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Matemáticas. Eu sou o Eduardo e eu vou apresentar para você hoje o Banrisul Express 2015. Ou Banrisul 2015 Express, ou sei lá, é para escriturário. Esse concurso para a região sul já encerraram as inscrições. Porém, a gente, eu, como eu digo a gente, eu e mais três amigos do Youtube, o Claudio Damasceno, o Alessandro Trovato e o Xander, nós quatro nós vamos detonar o edital para você que está inscrito nesse concurso. E para você que não está inscrito nesse concurso, eu sugiro acompanhar esses vídeos. Porque como as matérias são comuns para muitos outros concursos que ainda estão por vir, você vai acompanhar esse projeto e outros tantos que virão com nós quatro e a outras pessoas também que a gente vai convidar para desmistificar esses editais para você. A minha proposta é resolver o maior número de questões até o dia da prova. Para que você acompanhe todas essas aulas aqui, desses caras que tem no Youtube, que o endereço de cada um está aqui embaixo na descrição desse vídeo, se inscreva no link que está aqui embaixo para que você acompanhe a agenda semanal dessas aulas. Tudo bem? Beleza? Aqui embaixo na descrição desse vídeo está tudo o que eu falei aqui para você explicadinho, se eu falei confuso ou não. Mas é que, como o Express, a gente tem que acelerar porque o concurso está aí, ok? Não deixe de se inscrever no canal desses aqui, meus amigos. Vai ser bem legal, vai ser bem interessante esse projeto. E não deixe de acompanhar, ok? Obrigado e tchau! E não deixe de se inscrever no canal.